Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Sei que eu sou um menor muito exibido Mas não sei porque eles se preocupam comigo Eu não sou famoso, mas olha como eu me visto Cabelo roxo eu gosto, mano, porque eu tenho estilo Tudo dois de night, comprei a vista Você sabe, nunca usamos aquela treinista Tem agora que tá com pente de 30 Ela nota o volume na minha camisa Você gosta dos amigos que é da firma No plantão, menina, eu tô todo dia Mas a música me tira disso ainda Juro, eu só tô tentando mudar de vida Dá um pouco de orgulho pra minha família Não esqueça, meu mano, o mundo gira Pergunta se as armas que eu porto é de verdade Você tá pensando que eu sou da recade? Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Mano, é sério, eu só quero o meu espaço Foda-se o jeito é criticando o que eu faço Foda-se seu preconceito, seu sofá velado E daí se eu tô nesse clipe armado? Quando eu faço isso é apologia, é feio Mas os playboy faz e geral acha maneiro, não Isso é trap aqui do Rio de Janeiro Na Santa Rosa é só mulher que te rodeio Que não gosta de A.D.A. e de terceiro Eu não sou da Gangplode, mas o comando é vermelho E olha só, eu cheguei no balhaê As patricinha me ama, eu me sinto uma tuê, não Mas calma aí, calma aí, bebê Nino, eu sou o menor, tô de ultrapista do CV Não tô famoso nem rico, mas tu sabe que eu vou ser É só tu olhar pra mim, amor, que tu vai entender Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua 생 em Deus, que eu pego, mano a D Nesse caso Caco a mil nesse caso, sei um Hoje já estiguei na planta, uma mão no back e outra no volante Grave nesses alto falante, sigo a minha nesse calçante Hoje já estiguei na planta, uma mão no back e outra no volante Grave nesses alto falante Então estoura esses caras pretos, que hoje o palim vai ferver Vai ter muita gostosa descendo até amanhecer Então mexe, mexe pro bote te ver, mexe, mexe pro grupo te ver Quero ver você descendo, subindo pro pote até o amanhecer Então mexe, mexe pro bote te ver, mexe, mexe pro grupo te ver Quero ver você descendo gostoso, pro pedrinho, pro melotê Tô com dor mil só no meu pisante, ela falou que eu tô elegante Com a cintura muito ignorante, eu sou artista e sou traficante O réu trap você é farsante, minha nozinha vou aguardar um instante Tava a pé na favela de escasso, o dia foi tu senta pra ser de rasante Lembro que ela não queria antes, agora ela fica no meu pé Sabe que eu tenho um coração bandido, bate na sola do pé Na sola do like, yeah, meu amor eu tô na fé Alemão volta de ré, alemão volta de ré Invejoso sempre fica maluco, nossa tropa aqui tá parando tudo Camisa de time põe o meu vulgo, você sabe põe o aquele número Touche, yeah, aham, fernos, cubo, pênalti, pitrim Sigo a mil nesse caso, senteu, depois já estiguei na planta Uma mão no black e outra no volante, grave nesse salto falando Sigo a mil nesse caso, senteu, depois já estiguei na planta Uma mão no black e outra no volante, grave nesse salto falando Então estoura esses cara preto, que hoje o pole vai ferver Vai ser muita gostosa, descendo até amanhecer Então mexe, mexe pro bote te ver, mexe, mexe pro grupo te ver Quero ver você descendo, subindo pro fonte até o amanhecer Então mexe, mexe pro bote te ver, mexe, mexe pro grupo te ver Quero ver você descendo gostoso, pro pedrinho, pro melhor tempo Elas tão jogando só pro jovem trá, ela sempre olha quando o flop passa Mano, muito fácil, eu faço churar essa carga Tô aqui na medeira e só para o de raça Jovem trá, jovem trá, os amigos que se fui tá fazendo uma falta Jovem trá, jovem trá, inimigo que tão vivo vão encher de brava Elas tão pescando só pro jovem trá, a novinha se molha quando minha nótode passa Batidão de ouro, bloque camuflada, pede pra botar na base rebola pelada Jovem trá, agulho na régua, corte na navalha, só mais um Jovem trá, os pares que foram deixaram a batalha, só mais um Jovem trá, quando eu defendo minha área, se brota a barca é rajada Nós sabemos que o tempo não para, só mais um Jovem trá, eu tenho Louis Vuitton, eu tô usando isso Era marca de burguês, agora é de bandido Volume na minha camisa, ela não tá isso Ela quer se envolver só com os envolvidos Você sabe, eu levo na minha cintura Passo de X, E, E, subo na minha garota Quando o céu tá no baile, ela fica maluca Você sabe, mas é me aturar o sul Novinha, safada Quer sentar pros cria no plantão de madrugada Novinha, safada Quer me dar no baile por quem me viu de glocada Novinha, safada Quer fuder com os cria no plantão de madrugada Novinha, safada Quer me dar no baile por quem me viu de glocada Elas tão jogando só pro jovem trá Ela sempre olha quando o toddy passa Mano, muito fácil eu faço chorar essa carga Porque aqui na Medellin só para os de raça Jovem trá, jovem trá Os amigos que se foi tá fazendo no falo Jovem trá, jovem trá Inimigos que tão vivos eu vou encher de bala Menorzinho real trap, porra não insiste Aqui no Rio de Janeiro essa porra nós vivem Cê neurose, papo reto, mano eu vim do crime Você sabe a minha vida daria um filme Nós usamos caneta com roupas de grife Nos proteja nós porque nós canta o que vivem Botando o meu voo nessa camisa de time Apertando o balão de todos os malis me livrei Menotote, jovem trá Mano, felp, jovem trá LX, jovem trá F, malote, jovem trá E o GC, jovem trá E o KF, jovem trá Mano, bolado, jovem trá WC, jovem trá Mano, pep, jovem trá Mano, pep, jovem trá Mano, pep, jovem trá Menotote, copiou Mano, pep, jovem trá Elas tão jogando só pra nossa tropa Quando eu tô no baile ela sempre me olha O volume na camisa ela anota Tô chamando atenção de todas as faixas rosa Roça nos amigos que tá de pistola Cintura ignorante você gosta Com o cabelinho na régua, um tralha na moda Ver um favelado rico ele se incomoda Eu não tô ligando pra ninguém Fala da minha vida, fala mal, fala bem Mantenho esse pentão de cem Menor eu tô aonde os alemão não vem Whisky, balantane, bota o balão pra subir Hoje nó amarola mas nem sempre foi assim Oi bebê, meu amor, calma aí Lembra eu tava lá embaixo, agora me veja subir Nós vamos levando essa vida no sorriso Mas não se iluda com o sorriso de bandido Sempre cheio de ódio com saudade dos amigos Foram vários livramentos, eu agradeço a Deus por isso Menor até cem por cento original Da boca pro estúdio faço o trap real O nerd não gosta, ele sempre fala mal Mina manda esse louca cair na real Tu falou que eu não era ninguém E que eu ia morrer naquela vida também Tu ficou com aquele cara mas só porque ele tem Ele é melhor que eu, mina tu acha realmente não? Meu amor, eu tô ciente Você sabe que o meu estilo é diferente Você sabe que a nossa tropa é sem leme Quando vê aquela barca descarrega logo o pente Tô no baile, ela quer fuder comigo Ela joga pros amigos envolvidos Meu amor, tu se amarra no meu estilo Porra, eu sou o menor toddy, eu sou jovem e bandido Elas tão jogando só pra nossa troca Quando eu tô no baile, ela sempre me olha O volume na camisa, ela nota Tô chamando a atenção de toda faixa rosa Roça nos amigos que tá de pistola Cintura ignorante, você gosta Com o cabelinho na régua, um tralha na moda Vem o favelado rico, ele se incomoda Vem dos cupô Todo trajado, cabelinho na régua Menor do Rio de Janeiro Jovem tralha, um menino mulherengo Dentro do carro eu tô fumando um passeado Menor sou mídia do ar, gostosa do lado Olha o meu bolso, ele tá cheio de paco Olha só como que tá esse esfavelado Eu sou foda pra caralho Eu amo muito esse eu, juro não queria ser mais ninguém Dizem que eu sou o primeiro hell trap, mas se eu não for mano tá bom também Eu vim da favela, andava descalço, hoje eu passo de trem Bolso com nota de galo e de cem Agradeço Jesus Cristo, amém A malandragem de berço nós tem Sou novinho e bandido também Nós chamamos e essas novinha vem Ah, essa novinha quer dar pros amigos Muito gostosa essa garota do Rio Ah, menor T, ah Todo trajado, cabelinho na régua Menor do Rio de Janeiro Jovem tralha, um menino mulherengo Dentro do carro eu tô fumando um passeado Menor sou mídia do ar, gostosa do lado Olha o meu bolso, ele tá cheio de paco Olha só como que tá esse esfavelado Eu sou foda pra caralho Menor T, ah E de frente lá pra praia, dá pra ver o Cristo, dá pra ver o mar Seja em Copacabana, na barra, nós fica olhando as novinhas passar E quando cai o balão, a noite é se nós vamos pro baile para marular Dinheiro no bolso para gastar Vacilão do mapa vou iluminar Todo trajado, cabelinho na régua Menor do Rio de Janeiro Jovem tralha, um menino mulherengo Dentro do carro eu tô fumando um passeado Menor sou mídia do ar, gostosa do lado Olha o meu bolso, ele tá cheio de paco Olha só como que tá esse esfavelado Eu sou foda pra caralho Menor T, ah E a Baby Tiff, ah Fé em Deus, Copio Tropa do T, ah Aê Menor T, ah Menor T, ah Fé em Deus, Copio Cicatriz no meu coração, menina, tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão e eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado, eu sempre fui assim Só vi algo diferente quando te conheci Você quer escutar os outros Tudo que ele diz, não tem tempo a perder Eu não preciso mentir aqui no morro Tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido E eu ligo no seu telefone, tu não atende Eu tô bolado, imaginando onde tu tá Menor T, ah Eu tô aqui plantado com a mochila cheia de droga E esse pente lotado Quando tu me conheceu eu era assim Eu tô ligado, ah Eu sou errado e pra você eu não mereço Eu entendo, por causa disso você acha que eu sou sem sentimento Sou novo mas eu tenho muita dor guardada aqui dentro Por você eu tento mudar mas você nunca tá vendo Eu tô na boca traficando junto com um soldado Alguns deles estão no céu e outros estão privados Eu vivo no meio da guerra, sangue pra todo lado Nem que seja por um segundo eu quero estar do seu lado Cheio de ódio nessa porra eu tô conto com o caô O meus irmão que tá no céu porque você me deixou Meu coração tá cheio de ódio, tá sem nenhum amor Eu tô usando muitas drogas a mim mesmo Fica desumendo o coração menina tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão e eu tô aqui sozinho Porra eu sou acostumado eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente quando te conheci Você quer escutar os outros tudo que ele diz Não tenho tempo a perder eu não preciso mentir E aqui no morro tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido Agora eu tô subindo eles não vão me parar Eu vou na loja da night menor eu gasto 10k Eu tô comprando aquilo que eu nunca pude comprar Eu tô sorrindo mas tenho essa dor no meu olhar Menor nós somos daqui dessa rua daqui Vendemos drogas aqui portamos armas aqui Nós trocamos tiros aqui nós perdemos amigo aqui Saudade dos meus irmãozinho jogador escamozinho Seja o mote e o juninho meu que bala e o peladinho O BF, BD, GZ, nós tá puta e bolada aqui Mano da 9, o bico de que vai vingar sua morte aqui O fim de baixo eu subi Minha nota e dá mais que eu te entendi Minha nota e cim Minha nota e cim Minha nota e cim Tô com o LX, ele é meu mano Tô com a minha gangue traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essas grifes embora De BM eu passei na sua porta De BM eu levei você embora Roupa as cara, mulher que tenta na moda Eu sou mídia, menor eu não sou fofoca Fui pro baile, eu levei minha pistola Eu não tinha nada, olha como eu tô agora Calma, pera, mina, só um instante Tô cheio de ódio, veja aqui no meu semblante Eu não tinha nada, ou eu era traficante Veja minha conta bancária com algum número grande Tava lá, tava lá, fazendo a caga chorar Noite de plantão sozinho, lembro de quem tava lá Tu disse que tava comigo, pra tudo que eu precisar Meu amor, olhei pro lado, pera, eu não vi você lá Com meus olhos muita dor, sei que tu pode notar Quando eu olho pro céu, lembro do que estão lá Liberdade pros amigos, sei que já já vai chegar Ver a favela vencendo, sempre vai incomodar Tô com o LX, ele é meu mano Tô com a minha gangue traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essas grifes embora De BM eu passei na sua porta De BM eu levei você embora Carregando essas armas toda agora Cancela o teu CPF, se tenta com a minha troca Foram vários livramentos pra dar onde eu tô agora Vem tentar pegar o quê? É pra mais de 10 melhora Você sabe é dele de novo Que eu tô na vida louco Sério, eu larguei a escola E eu me formei na boca Mas eu juro pra você, não me orgulho dessa porra Eu sei que você espera que eu seja preso ou morro Tô com o LX, ele é meu mano Tô com a minha gangue traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essas grifes embora De BM eu passei na sua porta De BM eu levei você embora